Nos últimos tempos só se fala da tal agricultura 4.0 que é uma nova revolução da atividade onde equipamentos, softwares e soluções modernas ajudam na efetividade lá no campo aumentando a produtividade. E aqui na Expo Inter, uma feira tradicionalmente de máquinas e pecuária também tem tecnologia. E é isso que a gente vai te mostrar a partir de agora. O mercado de drones já é uma realidade no Brasil. Só neste ano o faturamento deve chegar a 1 bilhão e meio sendo que o agronegócio deve levar um terço dessa fatia. Por isso empresas tradicionalmente de trator, como essa sul-coreana estão investindo em drones. Esse aqui, por exemplo, garante uma pulverização precisa lá no campo. O sistema de proteção de plantas, nós consideramos ele é um conjunto não somente o drone agrícola, mas também o sistema de bases RTK para posicionamento e também o sistema de bombeamento automático de cauda para que haja o menor contato possível com os produtos, com os defensivos. Esse sistema de proteção de plantas é extremamente eficaz em áreas de difícil acesso, áreas de relevo acidentado ou também em áreas planas de áreas totais, porque esse é o único equipamento que tem a capacidade de voar em conjunto com mais unidades. Esse sistema já foi testado em mais de 50 culturas, 1 milhão de hectares já foram protegidos por um equipamento desse, é vendido em mais de 20 países, então as possibilidades são realmente infinitas. A capacidade de bateria dele são 15 minutos, correto? Nesses 15 minutos ele pode aplicar até 1.3 hectares, ele pode proteger, e por hora você pode chegar até 4 hectares. E a tecnologia também chegou nos serviços federais. O INCRA, por exemplo, adquiriu 3 veículos aéreos não tripulados para fazer georreferenciamento de terras. Isso deu mais agilidade ao trabalho. Para se ter ideia, há 90 dias atrás foi realizado um trabalho em Corumbá, no Mato Grosso, de 16 mil hectares, que normalmente levaria um mês. Foi feito em 3 dias. Já está aí há 3 anos sendo capacitado, né, para poder operar os equipamentos e gerar os produtos necessários que o INCRA se faz necessário. O INCRA utiliza esses vantos é para regularização fundiária de grandes glebas, né, que tem muito na questão da faixa de fronteira do país. É de responsabilidade do INCRA a regularização dessas glebas. Titulação dos projetos de assentamento, para poder mapear de forma rápida as parcelas dos projetos de assentamento. E também, futuramente, para o uso da investoria de imóveis rurais. Outra tecnologia que parece ter chegado para ficar é a energia fotovoltaica ou solar. Com a aquisição de placas como essa e de um relógio especial, é possível zerar a conta de uma casa ou até de uma propriedade inteira. Em vez de ele pagar para concessionário, ele vai estar gerando um bônus para consumir essa energia logo após. Então, com o passar do tempo, era uma tecnologia que custava muito caro e ela foi baranteando muito com o tempo. Então, hoje em dia, todo produtor pode ter o sistema, ele pode tirar uma linha de crédito específica para isso, e essa linha de crédito praticamente se paga ao longo do tempo. Todo o processo de compra, instalação, legalização do sistema, com 15 mil reais, o produtor bota um projeto mínimo e vai ter uma conta abatida de mais ou menos 150, 200 reais por mês de energia. Nós temos os sistemas que são ligados na rede, como esses de maior porte, em que o produtor usa para abater contas de energia da sua conta mensal. E nós temos um outro sistema que é desligado da rede, que é o sistema off-grid, que o produtor pode instalar em áreas de campo mais afastadas, em que não vale a pena construir uma rede elétrica até lá, aqueles pontos, para manter, por exemplo, os bebedouros do gado abastecidos. Por exemplo, uma estufa que está sendo construída em um local onde não tem energia e não compensa levar energia até lá. Coloca o sistema que as placas solares abastecem as baterias, e as baterias fazem a movimentação dos motores para manter o sistema de irrigação abastecido, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto